Caso do Mensalão, Segurança Pública e Pesquisa CNI e BOP. Veja agora os destaques do plenário desta segunda-feira. Os senadores Álvaro Dias e Wellington Dias comentaram a publicação da revista Época sobre o relatório final da Polícia Federal do caso Mensalão. São seis anos de investigação. Investigação política através da Comissão Parlamentar de Inquérito, investigação da Polícia Federal, do Ministério Público e não há dúvida de que o Mensalão foi um dos maiores escândalos de corrupção da história da República. Independente de qual partido pertença, qualquer um dos indiciados acho que tem o direito da legítima defesa para que a gente não cometa, vamos dizer, com um pré-julgamento, a necessidade de depois ter que reparar o irreparável, que é uma situação de colocar na valha comum pessoas que, por outras razões, possam ter sido colocadas como denunciadas. Já o senador Aluísio Nunes criticou a falta de recursos para a segurança pública do país. Enquanto aumenta a violência, enquanto se anuncia de maneira grandiloquente a criação de um plano nacional, um parque da segurança, o que se vê é os recursos minguarem. A senadora Glaise Hoffman comentou a pesquisa CNI e BOP sobre o governo da presidente Dilma Rousseff. De acordo com os dados divulgados, o governo tem 73% de aprovação. Isso se deve claramente à seriedade e consciência da presidenta Dilma nas suas responsabilidades em garantir continuidade a este projeto de transformação do Brasil em uma grande nação iniciada pelo nosso ex-presidente Lula.